Então meus amigos, olha aí como é que está Devido aqui o temporal que está tendo aqui no nosso estado do Ceará Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo O Willis, lá em Alagoas Mandar um alôzão para o canal Hortaliças Ribeiro Lá na Bahia, tá? Também mandar um abraço para o canal Agronóis, Vida no Campo Também para o canal Aqui na Horta Você Aprende Show de bola esse canal aí também Eu aprendo muito com eles Canal para o Geocaçador também Outro canal top aí para quem gosta de aventura e caça E é isso aí meus amigos Se eu esqueci de alguém aí no próximo vídeo Eu vou estar divulgando seu canal Assiste o vídeo até o final Que eu vou estar falando sobre o requeima Que dá na planta Devido a esse chuveiro aí, tá meus amigos Não é motivo de se preocupar, tá? Não é só na sua planta que dá o requeima O requeima que eu falo, meus amigos É aquela pinta preta que dá na folha do seu tomate Ou do seu pimentão, ó Mas isso aqui, meus amigos Você aplicando os fungicidas Ele não vai prejudicar a fruta dele, ó Está bem carregado, tá? O que vai importar O que vai encher caixa mesmo É esses frutos aqui, ó Ó, meus amigos Bem carregado, ó Vou estar explicando aí O motivo aí, tá meus amigos Assiste o vídeo aí E deixe seu joinha, tá? Abraço a todos Olá, meus amigos Sejam todos bem-vindos ao canal Vida na Roça, tá? Meus amigos Pra quem não for inscrito Já se inscreve no nosso canal aí, tá? E Deixe seu joinha Como você percebe Bastante chuva aqui no estado do Ceará, né? Desde que foi plantado o pimentão Não parou mais de chover, né meus amigos? Passa um dia Às vezes até dois sem chover Mas No terceiro já chove de novo, tá? E Vou estar explicando aí o motivo Do Requeima, né? Que dá na Sua planta Tanto do pimentão Quanto da Tomate, né meus amigos? Tá aí, meus amigos Aí você pergunta Ô Daniel Será se É um problema Esse requeima? É um problema sim, meus amigos Mas Faz parte aí É Da sequência de chuvas Que vem tomando, né? Seu plantio aí Mas eu quero falar pra vocês Pra que Não desanime, né? Você vai lá no No preço do pimentão Que ele tá em alta, né? É exatamente Devido a esse Probleminha que dá No período chuvoso, né? Isso quer dizer que não é só na sua planta aí Que tá dando o requeima, né? Aí meus amigos Não, o requeima não é problema, tá? O que vai O que vai Fazer você ganhar dinheiro mesmo É o fruto dele, tá? Mesmo chovendo aí Você tem que manter a folha Pelo menos aqui Essa parte De cima, né? A copa Você vai ter que manter ela Verde, né? Usando aí os fungicida O requeima é normal, tá? Meus amigos No inverno Dar esse requeimãozinho aqui, né? Mas É o que eu tô falando pra vocês Não é motivo de se preocupar Tá aqui em todas as plantações Olha aí, ó Você só vai ter que aplicar Os fungicida, tá? Ok? Manter sua copa Da planta Verdinha aí, ó Pra que o fruto Venha crescer Não esquecendo aí de Tá também Aplicando as adubações, né? Olha aí, meus amigos E esse que Vai ficar pra vocês O preço dobra, tá? Meus amigos Devido a não ter Bastante no mercado, né? Já tá em falta O preço tá subindo Cada vez mais E é isso aí Não desanime, meus amigos É isso que eu falo pra vocês Tem que trabalhar nele, né? Tem que tá aplicando aí Os fungicida aí Correto, né? Mesmo que venha fazendo a prevenção No caso aqui Eu vinha fazendo a prevenção Mas dá sempre, meus amigos E esse foi o vídeo de hoje, tá? Pra quem gostou Não se esquece De dar seu joinha Tá aí Nosso pimentão aí Ainda tem Menos de 50 dias De transplante Mas já tem pimentão Chegando de primeira Tá, meus amigos? Isso quer dizer Que daqui 10 dias Nós estamos fazendo aí Nossa primeira colheita E é isso aí, meus amigos Tchau, tchau a todos Até o próximo vídeo Tchau